Na verdade, nós já tínhamos aprovado aqui essa semana a autorização para que ele possa viajar para o exterior. Estava previsto entre 1 e 5 de dezembro a viagem para o Japão, acompanhando a comitiva da presidenta Dilma, mas agora o vereador pediu para que nós possamos autorizar a partir de amanhã, 27, até o dia 5, e aí incluindo o Vietnã e a França. E também na outra viagem, que é do 8 ao 16, para a Espanha e a Alemanha, inclui-se aí a Itália. De forma que nós estamos votando hoje, que essa matéria chegou hoje, já estamos aqui com o coro suficiente, aguardando a abertura dos trabalhos, considerando que hoje nós temos uma sessão solene, mas sem crise, está todo mundo já ciente da importância dessa viagem, significa que o governador está indo atrás de experiências boas, boas experiências na área de energia renovável, por exemplo.